Bora conversar sobre builds no Starfield, manos. E aí, eu sou o Patife, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre builds. Não é muito um guia, porque eu não avancei tanto no jogo ainda. Eu vou bater 20 horas de gameplay e não subir muito nível, porque eu optei por ir por caminhos que não me dão tanto XP. Agora que eu tô realmente começando a farmar as missões que me dão XP e tudo mais. Mas como eu sei que muita gente começa a jogar hoje, mais ou menos perto do horário que esse vídeo tá saindo, eu queria passar pelo menos um pouquinho das impressões que eu tive das habilidades. Porque a build do Starfield é um negócio meio complexo. Do Starfield, eu tô chamando muito Starfield. Do Starfield é um negócio meio complexo, porque ela influencia não só no combate, não só na construção do personagem, mas até na nave que você pode pilotar, o tanto que o seu jetpack funciona, onde você pode construir bases e tudo mais. E eu tô demorando bastante pra pegar isso, porque eu até entendo o que faz a habilidade, mas tudo muda depois que eu uso a habilidade, tá ligado? Depois que eu pego pro meu personagem. Então eu encostei aqui no ar, no meio de uma questzinha, vamos apertar o botão de P no teclado, o atalho que vai direto pra parte de build do personagem, você pode acessar pelo menu também. E vamos falar de algumas coisas. Eu vou falar principalmente das habilidades que eu coloquei, tá? Mas porque são as que eu senti maior diferença. Primeiro de tudo, tem uma questão de conceito do meu personagem. Eu queria que ele fosse um personagem furtivo, eu sempre gostei de jogar de personagem furtivo no Fallout. E além de tudo, eu queria que ele usasse armas balísticas, né? Eu não gosto muito de usar nem armas de laser, nem armas de plasma. Eu não acho legal, eu não sei. Eu nunca montei uma build que eu gostei muito com armas laser, arma, plasma. Então provavelmente o caminho que eu devo seguir aqui... Bom, básico, básico, né? Pra você entender. Você precisa pegar sempre quatro pontos em uma árvore pra você poder passar os seus pontos pra próxima árvore, tá? Como assim, mano? Por exemplo, eu não consigo pegar essa habilidade de investigação. Eu preciso usar mais cinco pontos em social pra desbloquear essa habilidade. Aí aqui, ó, eu preciso usar mais um em social pra desbloquear. Isso quer dizer que eu usei três aqui, né? Então nível dois de comércio e nível um de roubo, né? Então agora eu preciso colocar mais um nessa linha pra eu liberar essa linha. Aí depois que eu colocar mais quatro pontos nessas duas linhas, eu libero a terceira linha. Aí depois que eu colocar mais quatro pontos nessas três linhas, eu libero a última linha de habilidade, sendo as últimas as mais difíceis para que você obtenha, certo? Como eu falei, quero fazer um personagem balístico, né? Então eu tô optando muito pelas armas, por pontos na balística. E o negócio aqui é aumento de dano até o nível quatro. Porque eu achei isso interessante. Porque no nível... Ó, aqui aumenta 10% de dano, 20% de dano, 30% de dano. O meu próximo nível, eu vou colocar 30% de alcance, mano. Isso já vai ser bem legal, e aí eu devo descer pra linha de baixo. E talvez eu devo colocar, provavelmente, certificações em fuzil. Mas o meu objetivo mesmo é chegar aqui no fuzil de precisão. Porque eu quero usar as snipers, matar os caras rápidos. E eu vi também que tem esse pontaria depois, que libera mais coisas interessantes. Então, das armas, foi uma das que eu consegui ser mais focado. Apesar de que é interessante, por exemplo, boostar meu dano de pistola seria legal. Mesmo de demolições. Mas eu realmente devo ir nessa área, né? Balístico, certificação de fuzil, certificação de precisão. E por último, pontaria aí. Ou perfuração de armadura, alguma coisa. Nesse jeito, isso aqui também é bem legal, né? Então, esse aqui é o mais claro pra mim. A árvore de combates é uma das mais fáceis que eu... Que eu tô planejado de usar e eu vou distribuindo gradativamente, né? A ciência, mano. Ciência técnico e social, eu acho que é onde o negócio azeda mais um pouquinho, tá? Algumas coisas que eu recomendaria vocês a colocarem desde cedo. Uma delas é roubo. Apesar de que talvez esse personagem seja furtivo. Mas é que isso aqui abre muita oportunidade de você interagir com o inventário dos inimigos, né? Você agacha atrás dos inimigos, você pode interagir com o inventário deles. E, mano, isso aqui abriu portas, abriu baús. E evitou conflitos que eu não gostaria de ter. Então, é uma habilidade que eu achei muito fundamental do social. Sem isso aqui, você não consegue nem fazer o roubo, né? Vocês podem ver que eu uso bastante aí, né? Eu já tenho alguns roubos aí e isso me liberou algumas coisas, né? Já na área de técnico, eu recomendo muito... A primeira coisa que você pegar é o sistema de controle de mira. Porque senão a sua nave vira, mano, um point and click chato e pouco funcional. E isso aqui te permite derrubar partes das naves inimigas. Isso aqui melhora bastante o combate no espaço. A parada de segurança é fundamental também. Porque, mano, os primeiros níveis disso aqui, você libera as dificuldades de travas, né? Então, você começa fazendo as travas só iniciantes. Depois, você pode fazer as avançadas, especializadas e nível mestre. Ou seja, nada mais me barra. Os digihacks começam a ficar um pouco mais claros conforme você vai jogando o jogo. No começo, eu ainda sou bem ruim nisso. Tive bastante dificuldade. Mas, me ajudou bastante a otimizar o meu acesso também a itens. Então, assim, eu tô falando as que eu definitivamente considero fundamentais, tá? E o treinamento de mochila propulsora, sem isso, você não usa mochila propulsora, tá? Então, é importante que você coloque os seus pontos aqui. Depois, nível 2, ela usa menos combustível. E pra upar essa habilidade aqui, porque é o seguinte. O primeiro nível, você sempre pode só colocar o ponto. Os outros níveis, você tem que fazer desafios, né? Então, no caso, por exemplo, pra eu colocar nível 2, eu tinha que dar 10 saltos propulsionados em combate. Ou seja, no combate, eu fiquei ali... Mano, eu dei os 10 em uma luta só, quando eu vi qualquer objetivo. Foi muito fácil de fazer. Então, na hora que você tá trocando tiro, você fica pulando e soltando a propulsão. É legal, porque, tipo, esses desafios também vão te ensinando a aperfeiçoar mecânicas, né? Por isso que eu acho importante você, sempre que possível, upar o segurança. Porque é sobre arrombar cadeados. E tem poucos cadeados até onde eu joguei aqui, em 20 horas de jogo. Então, mano, eu tive que tirar o máximo de proveito de cada cadeado. E se eu tivesse destrancado sem upar o nível, eu teria perdido, né? Um que é bem legal também, de upar rápido, é o pilotagem. Por enquanto, eu ainda não senti. Mas eu preciso destruir mais naves pra continuar subindo meus níveis. Pra poder colocar aqui, ó. Porque aqui eu vou poder pilotar naves de classe B e C. E a minha nave já tá meio que no teto da classe A, né? Que é a primeira classe de naves. Então, é um negócio que é bem importante até pra que você possa roubar naves no espaço, né? Você pode derrubar o motor das naves, invadir elas e pilotar. Mas pra isso, você precisa desses pontinhos de segurança aqui, tá? Essas são, pelo menos, as skills que eu diria pra vocês que são fundamental. Voltando pra minha build. Minha build é balística, que nem eu falei pra vocês. E eu achei que o furtividade é muito legal de usar. Ele dificulta dos inimigos me encontrarem, né? E as minhas armas causam um dano de ataque surpresa adicional, né? Enquanto eu tô mostrando aqui a parte das builds, vai tá rolando umas cenas de combate também, né? Eu fiz uma missãozinha de combate. E vocês podem perceber, ao longo desse vídeo aí da treta, que sempre que eu tô agachado, escondido e atiro, né? Surge uma janelinha de alerta no canto direito superior aqui com o dano extra que eu apliquei por conta de estar furtivo, tá? Além do que, isso combou muito bem com o meu equipamento, né? Então, vocês podem ver que se eu tiver aqui, ó, eu vou agachar aqui. Deixa eu ver se... Eu fico invisível, né? Isso aqui dificulta super pra eles me pegarem. Outra coisa bem legal, conforme eu fui colocando os pontinhos ali de furtividade, a minha própria barrinha de detecção ali, aquele que tá detectado e tal, antes ela não aparecia. Então, ela foi aparecendo, ela foi colocando, por exemplo, aquele medidor de barulho ali, né? E a lanterna nesse jogo, ela influencia diretamente se você tá ou não sendo visto. E como vocês podem ver, o legal de ficar invisível, né? É muito bom. Isso aqui é do meu equipamento, né? Então, eu tenho... Acho que é o meu capacete, né? Ali, ó. Tem a característica camaleão, que aparece no equipamento, que eu fico imóvel, eu fico invisível, certo? Isso aqui me ajuda pra caramba na minha build também, tá? Essas, de novo, são as que eu tô usando, né? Só pra vocês verem. Eu imagino que até o final do jogo eu vou ficar bem forte. Eu devo começar a dar one hit nos inimigos enquanto eu estiver furtivo lá pro nível 30. Imagino eu, 35, já deve ficar mais ou menos assim, tá? Agora, algumas coisas que eu estou olhando, né? Que eu estou mirando pegar na minha build, que é um negócio que eu realmente quero muito. Porque, por exemplo, eu fui fazer construção de bases esses dias, e eu cheguei numa base que eu não consegui... Num lugar que eu não conseguia construir minha base. Porque ele tinha condição extrema. O planeta era muito quente e eu não podia construir a base lá. E aí, é esse aqui, ó. É o... É o... Habitação Planetária, né? Construir um entreposto é sempre um desafio, mas fazer isso em um mundo com ambiente perigoso requer treinamento especializado. Ou seja, eu poderia construir entreposto em planetas com temperaturas extremas, zero grau e infernal, né? E isso aqui já está me fazendo perder recursos, mano. Só que, mano, isso aqui é lá no final da Árvore de Ciência. E eu não peguei nada da Árvore de Ciência. Ou seja, eu vou ter que forçar quatro pontos aqui na Árvore de Ciência. Vou ter que forçar doze pontos na Árvore de Ciência pra eu conseguir liberar a Habitação Planetária. Então, isso aqui já é o tipo de coisa que, mano... Nossa, que problema, né? Então, eu não vou nem encanar muito em fazer brasas e tudo mais, porque eu já vi que eu tenho uma barreira. E não só isso, tá? Tem mais barreiras aqui. Tem, por exemplo, a própria de Engenharia de Armas, ó. Eu preciso, tipo... E pra eu poder fazer modos melhores pras minhas armas, eu preciso colocar pontos aqui. Ou seja, eu preciso forçar quatro pontos aqui em cima. Mas não que seja forçar, né? Não que não dê. Mas, mano, é um negócio que, tipo... Engenharia de entrepostos, mano. Então, tudo isso aqui pra evolução da build do personagem vai ser muito legal. Então, é o tipo de coisa que eu realmente vou ter que concentrar. Vou ter que forçar uns pontos, porque hoje não é o foco da minha build, né? Então, eu acho importante a gente já conversar sobre isso. Enfim, quando você tiver um tempo, né? Dá uma lida nos negócios. Mas eu vou até fazer um cordezinho aqui, porque eu vou ver se tem mais alguma que eu queria falar pra vocês, porque que eu me lembro tinha. Lembrei, pô. São as sociais, né? Eu coloquei algumas de comércio. Essa aqui também eu super recomendo que você faça cedo, porque é sobre compra e venda de itens únicos. E, mano, é muito difícil grindar isso aqui. E eu vendo muita porcaria. E mesmo assim, eu tenho bastante dificuldade pra upar isso aqui. Mas, mano, as lá de baixo de social, ele tem, por exemplo, gestão de entreposto e o comando da nave. Então, ambos são com relação a você colocar tripulantes pra ter funções, tanto nos seus entrepostos, como na sua nave, mano. E é muito doido, porque quando você para pra pensar que eu vou ter que forçar, tipo, 12 pontos aqui pra liberar, por exemplo, o comando da nave e 12 pontos aqui pra colocar o Habitação Planetária, tipo, a gente já tá falando de 24 níveis focados somente nas skills de construção de personagem. Então, assim, mano... Eu tô meio que deixando a vida me levar e seguindo o jogo, tá ligado? Tipo assim, pô, ah, fiz um desafio de furtividade. Ah, deixa eu até mostrar um negócio pra vocês aqui. Eu vou mostrar como que eu tô fazendo o desafio de furtividade. Trouxe pra um dos meus entrepostos aqui, ó, pra mostrar pra vocês como é que eu tô fazendo, né? Tem que ser com armas silenciosas, o ataque surpresa. Então, por exemplo, eu tô usando aqui a minha cascavel, né? E aí eu fico agachado. Quando dá o efeito de escondido... Mano, esse aqui é o... Deixa eu ver, eu não vou conseguir, ele tá muito alto, filha da mãe. Acho que esse bicho bugou, mano. Ele tá subindo infinito. Deixa eu ver se eu acho algum ET. Normalmente eu gosto de procurar ETs que estão na altura da terra, tá ligado? Eu vim num entreposto meu aqui, aqui tem um desses bichos voador. Eu não sei se eu vou conseguir achar algum bicho de terra, Beleza, acho que eu vou conseguir agora aqui, ó. Eu venho pra um lugar que estiver aberto, que tiver algumas criaturas terrenas, né? Que nem aquela ali, ó. Tem ali, ó, o bichinho ali, tá vendo? E aí eu abaixo, sou desdetectado. Eu espero ficar escondido e... Pô, mas eu tô de brincadeira também, né? Aí, ó, ataque surpresa em 2, 3x de dano, tá vendo? É só ficar invisível? Deixa eu ver se eu chego mais perto deles. Eu vou errar menos, né? Porque eu tô... A arma tá ficando invisível também. Eu queria que a arma não ficasse... Ó, ataque, tô escondido ainda. Porra, mas tô atirando que sei, hein? Tô com cuidado, mas acho que eles não me viram ainda. Acho que cuidado ainda funciona, mano. Não precisa ser nessa... É, ainda funciona. Cuidado, ó. Já viu, ó. Foi pra 30 agora, tá vendo? Ó, porque eu tô acertando os ataques furtivos, ó. 31, 32, 33, 34, 35, 36 na teoria, 37, 38. Sempre com o ataquezinho de surpresa ali, tá vendo? 39, vamos ver, 40. 40. Realizei o desafio. Poderia colocar um pontinho agora e fazer esse upgrade, né? Enfim, tem várias maneiras de você fazer esse upgrade, né? De ir forçando umas travas, de ir forçando pickpocket, né? Roubar coisinha fácil, 70, 80%. Enfim, tá sendo essa a base da minha build. Como eu falei, era mais um vídeo pra debate mesmo, pra vocês poderem mandar aí também nos comentários o que vocês estão achando, mano. Vocês estão planejando? Você começou a jogar hoje? Tem um negócio de escolher a profissão, de escolher as primeiras habilidades. Eu escolhi, por exemplo, lá de ser perseguido por piratas espaciais. É chato pra cacete, mas é legal. Mas é chato. Mas é legal. Mas é chato. Eu queria saber de vocês como é que tá a build de vocês aí. Mas pra gente trocar uma ideia, também pra eu entender a linha dos conteúdos aqui que eu sigo, o que que possa ou o que que não possa ajudar vocês. Afinal de contas, eu tô produzindo esse monte de conteúdo e tá chegando muito inscrito novo, cara. E eu fico perdido. Muita gente tá vindo do Baldur's Gate, que eu vi, e muita gente tá vindo realmente do Starfield aqui. Tem os antigão aí, tão comigo desde GTA. Mas muito obrigado a todos vocês. Mas como tem muito inscrito novo, é bom saber qual que é a linha que eu mantenho de comunicação aí pra falar com vocês, pra ter um conteúdo que se assemelhe. E lembrando, né, obviamente, é temporária a minha cobertura de Starfield, como todos os jogos que passam aqui no canal. E em breve, com jogos novos, a gente muda a cobertura pra outros jogos. É sempre assim, né? Espero que tenham gostado. Tamo junto. Muito obrigado. Um beijo. É nóis. Até a próxima. E tchau.